Vindo Sagitarianos aqui no nosso canal, espero que tenhamos aqui muitas previsões boas para vocês, muita energia positiva, viu? Estamos aqui em outubro de 2019, vamos saber aí então, no amor Sagitarianos, como será essa primeira, segunda semana aí, do mês de outubro de 2019, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui dos pássaros e a carta aqui do caixão. Primeira semana no amor Sagitariano, a carta dos pássaros, é fato que vocês estão vendo uma semana muito comunicativa, de muita comunicação, rodeada de pessoas amigas e a gente está falando aí dos Sagitarianos solteiros, então é o momento que vocês estão radiando muita energia e estão muitos sedutores também, viu? Podendo aparecer mais de uma pessoa na vida de vocês aí, né? Os solteiros Sagitarianos, nessa primeira semana de outubro. Segunda semana aqui e a gente pode estar falando também dos solteiros aí, que a carta do caixão aqui, ela fala do momento de renovação de ciclos, né? Então ela fala também do momento de renascimento para vocês aí, né? Pode estar aparecendo alguém especial na vida de vocês, estão favorecendo muito aí aos Sagitarianos aí solteiros. Ela fala também aqui a carta do caixão aqui, renovação de ciclo, enquanto você casal aí, você Sagitariano casal, é o momento assim que vocês estão renascendo, né? Então é um momento aí que pode estar surgindo assim muitas oportunidades para vocês também de crescimento enquanto casal aí, viu, Sagitarianos? Vou saber aqui, então, trabalho, energia positiva, primeira semana, segunda semana, a carta do livro e a carta aqui, a carta da cruz. Duas cartas excelentes para vocês, no trabalho aí, viu, Sagitariano? A carta do livro, ela favorece aí, né? Você aí, Sagitariano desempregado, você que está adquirindo conhecimento, estudando muito, né? Aprendendo muito, ou você vai ter sucesso aqui em relação a conseguir um emprego na hora que vocês gostam muito de atuar. Então vai ter sucesso em relação a seleção de trabalho, podendo armar um trabalho excelente para vocês aí, com isso também, e tendo dinheiro na vida de vocês aí, né? Tanto que na segunda semana é carta da cruz, é a carta do sucesso, da vitória, de conquistas. Então, conquistas à vista para vocês, Sagitariano desempregado e para quem está em emprego também, viu, podendo entrar dinheiro na vida de vocês aí, ganha uns extras aí, talvez com promoções e para quem está desempregado aí, conquistar aí o seu emprego aí, ok? Saúde. Vamos lá, energia positiva. Primeira, segunda semana. Saiu a carta aqui do trevo e a carta do coração, né? Primeira semana aí, Sagitariano na saúde, a carta do trevo é sempre falar de obstáculos de ser superados, né? Mas você terá sorte para passar por aí com aprendizado. E a gente está falando aí em relação a sua saúde, talvez um momento sensível aí, sinais que o seu corpo vai te dar, mas que com isso também você vai aprender com esses sinais, um pouco sensível à sua saúde, mas que você vai buscar alternativa para você melhorar, melhorar a sua qualidade de vida. A gente sempre está falando esses sinais em relação, muitas vezes o corpo está dando sinal para a gente começar com o do estresse, multissedentarismo, né? Ele sempre começa a dar sinais. Então, é bom você aprender com isso. É um obstáculo, mas você vai aprender e aprender a lidar mais para cuidar mais, buscar alternativa como exercício, dietas e exercício. Então, é um momento aqui de aprendizado para vocês na saúde. Já aqui para vocês, aqui nessa segunda semana, a carta dos apaixonados, a carta do coração, é um momento que você está assim, espiritualmente assim, né? Muito, né? O seu coração está cheio de energia positiva. Então, é um momento espiritual para vocês aqui muito excelente, né? E isso também reagia para o nosso corpo todo e para a nossa mente, né? Então, aqui, ó, muita saúde, muitos momentos bons, muitas alegrias para vocês na saúde aqui nessa segunda semana de outubro, ok, Sagitariano? Vamos falar aí como é que será aí para vocês, então, terceira, quarta semana de outubro. Vamos lá, muita energia positiva. terceira, quarta semana, saiu a carta aqui da lua e a carta, a carta para vocês aqui do caixão. Então, vamos falar, no amor, terceira semana, a carta da lua, ela sempre fala assim, coisas ocultas irão ser reveladas, coisas boas ou ruins, mas geralmente são mais coisas boas, né? Sagitariano enquanto casal aí, ok? Então, relação à incerteza e segurança de você aí, né? Descobertas que vocês vão descobrir, vão sair, digamos assim, desabafar, né? Mas que vocês, depois disso, vão sair muito fortalecidos, muito mais unidos no amor aí em relação a desconfiança e inseguranças, viu? Tanto que aqui a carta do caixão, na quarta semana, finalizada no outubro, para vocês, ela fala de renovação de ciclos, uma fase de renascimento. Então, para o casal aí, é um momento de muito crescimento e aprofundar muito mais o relacionamento aí, viu? Muito mais o amor e crescer muito mais o amor. Aqui também fala nessa quarta semana, para o solteiro, Sagitariano, pode estar apitando alguém especial para vocês aí, ok? Vamos lá, trabalho. Energia positiva. Terceira, quarta semana. Saiu a carta aqui, tá saindo muito, viu? A carta da cruz e a carta aqui do buquê. Carta dos líderes, desculpa, né? Então, terceira semana, olha a carta aqui do sucesso, da vitória, das conquistas para vocês, Sagitarianos, falando sempre aí para vocês aí, é um momento assim que posso estar entrando dinheiro na vida de vocês e conquistas à vista, como até adquirir bens para vocês aí, imóveis no caso aqui, viu? Então, momento aqui, muito feliz e conquistas, né? Fala também, de repente, a promoção na empresa de vocês aí. E para o desempregado aí, conseguir um emprego numa área que vocês gostam muito de atuar e vocês estão projetando muito, possa estar entrando dinheiro na vida de vocês. Tanto que saiu a carta aqui dos lírios, é um momento que você também está muito equilibrado assim, né? Então, é um momento assim que você está correndo atrás, você está com muita vitalidade, muita força para correr atrás sem medo dos seus objetivos aí, ok? Sagitariano, corra atrás do sucesso, ok? Com certeza, para alcançá-los, vamos saber da saúde. Hoje, magia, terceira, quarta semana, saiu a carta da mulher e a carta aqui da raposa. Terceira semana, sagitário na saúde, a carta da mulher favorece as mulheres, o signo sagitário. Vocês estão em um momento assim, livre, estão com um espírito assim, muito equilibrado na sua saúde, com muita energia, né? Então, muita força para vocês, você vem de momentos de alegria. Já aqui na quarta semana, né? Só saiu uma carta de alerta para vocês aqui, ó. Cuidado com a pessoa próxima aí, tentando afetar o seu lado espiritual. Mas no sentido aqui geral, ó, você tem tanta força que vocês vão tirar isso aqui de letra, ok? Então, você é novo no canal, ó, se inscreva. Gostou do vídeo, deixou de olhinha, ok? Compartilhe nossos vídeos, nossas previsões, agradeço. E ativa o sininho, porque assim o YouTube manda notificar vocês toda vez que tiver vídeo em relação aos seus signos sagitários aqui no nosso canal. Muito obrigado!